Se você está contente, bata palma Se você está contente, diz uhu Se você está contente, diz uhu Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, diz uhu Se você está contente, grite viva Se você está contente, grite viva Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grite viva Se você está contente, diz uhu Se você está contente, diz au au Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, diz au au Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, grite viva Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, diz uru Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer mostrar a toda gente Se você está contente, bota a palma